Essa vai para todas as academias do Brasil É Playway Todo mundo fazendo o facinho do verão Vem que vem Essa é pra você Quem gostar de dançar Esse movimento é gostoso e com certeza você vai se amarrar Essa é pra você Quem gostar do pagadão Se joga nesse clima que é gostoso e a você é a chegada do verão Direita, mão, esquerda, mão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Direita, mão, esquerda, mão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Agora a voz é cedo Vai, 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 vai Geral já tá fazendo é a música do verão E essa é pra você, que gosta de dançar Esse movimento é gostoso e com certeza você vai se amarrar Essa é pra você, que gosta do paladão Se joga nesse clima, é gostoso e eu não se achar, tá tudo bom Direita mão, esquerda mão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Direita mão, esquerda mão, mão no joelho, vai Vai, 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 vai Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Quebra! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Direita a mão, esquerda a mão